Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. E não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas têm feito? Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre aqueles que amam a tua salvação. Grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde diz a minha cabeça com óleos. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará a luz se tornará à noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo o que me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles? Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim, os assassinos. Porque falam de ti com maldade. Em vão, rebelam-se contra ti. Acaso, não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti. Tenho por eles ódio implacável. Considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê-se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas, inchaco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Unipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si. Para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do altar. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos Exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor, Deus, é só o escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser. E na sua palavra ponho a minha esperança. Espero no Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel. Pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. E não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a Tua vontade, ó meu Deus. A Tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a Tua justiça. Falo da Tua fidelidade e da Tua salvação. Não escondo da grande assembleia a Tua fidelidade e a Tua verdade. Não me negues a Tua misericórdia, Senhor, que o Teu amor e a Tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram. E já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em Ti, todos os que Te buscam. Digam sempre àqueles que amam a Tua salvação. Grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Desde agora e para sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo o que me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos. Porque falam de ti com maldade. Em vão, rebelam-se contra ti. Acaso, não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti. Tenho por eles ódio implacável. Eu considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados recuarão de repente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Nipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e de baixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei o retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si para abrigar os seus filhotes um lugar perto do altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar, como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. olha ó Deus que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é só o escudo. o Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Das profundezas clama a ti, Senhor. ouve Senhor a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero no Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs o meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre aqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. de dia o sol não ferirá nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo o que me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse seriam mais dos que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios ó Deus afastem-se de mim os assassinos porque falam de ti com maldade em vão rebelam se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam Senhor e não detesto os que se revoltam contra ti. Tenho por eles ódio implacável considero os inimigos meus. Sonda meu Deus e conhece o meu coração. Prova me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, não me castigues na tua ira nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, imundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados recuarão de repente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do unipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar, como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor, Deus, é só o escudo. O Senhor, concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Das profundezas, clama a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. espero no Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs o meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. E não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre aqueles que amam a tua salvação. Grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. meu Deus, não te demores. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue a língua, tu já conheces inteiramente Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo o que me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos a Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse seriam mais dos que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios ó Deus afastem-se de mim os assassinos porque falam de ti com maldade em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam Senhor e não detesto os que se revoltam contra ti. Tenho por eles ódio implacável considero os inimigos meus. Sonda-me ó Deus e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece, até quando, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti, entre os mortos quem te louvará. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados recuarão de repente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos, a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar, como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó, olha ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido, melhor é um dia nos teus átrios, do que mil no outro lugar, prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia, das profundezas clama a ti Senhor, ouve Senhor a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas, se tu soberano Senhor registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido, espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança, espero no Senhor mais do que as sentinelas pela manhã, sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção, ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Deus que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim, e ouvi o meu grito de socorro, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e da tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam. E as minhas culpas me alcançaram. E já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça. E o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti, todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação. Grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel, não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo o que me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos a Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim, os assassinos. Porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso, não odeio os que te odeiam, Senhor. E não detesto os que se revoltam contra ti. Tenho por eles ódio implacável. Considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus. E conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê-se em minha conduta algo que te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, não me castigues na tua ira. Nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me, por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas inchaco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Unipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Oloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si. Para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força. E os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força. Até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração. Ó Senhor, Deus dos Exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor, Deus, é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser. E na sua palavra ponho a minha esperança. Espero no Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel. Pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. E não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a Tua vontade, ó meu Deus. A Tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande Assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a Tua justiça. Falo da Tua fidelidade e da Tua salvação. Não escondo da grande Assembleia a Tua fidelidade e a Tua verdade. Não me negues a Tua misericórdia, Senhor, que o Teu amor e a Tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram. E já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça. E o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em Ti todos os que Te buscam. Digam sempre àqueles que amam a Tua salvação. Grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Desde agora e para sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo o que me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim, os assassinos. Porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti. Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês, que praticam o mal. Porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Unipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Oloei e retiro o alto porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si. Para abrigar os seus filhotes um lugar perto do altar, ó Senhor dos Exércitos, meu rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar, como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos Exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor, Deus, é só o escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero no Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor. ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre aqueles que amam a tua salvação. Grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mão algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, onges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue a língua, tu já conheces inteiramente Senhor, tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim, tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que não o posso atingir, para onde poderia eu escapar do teu espírito, para onde poderia fugir da tua presença, se eu subir aos céus, lá estás, se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá, mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvo o que me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir, como são preciosos para mim os teus pensamentos a Deus, como é grande a soma deles, se eu os contasse, seriam mais dos que os grãos de areia, se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo, quem dera matasse os ímpios ó Deus, afastem-se de mim, os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti, acaso não odeio os que te odeiam Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti, tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus, sonda-me ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor, misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo, cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem, todo o meu ser estremece, até quando, Senhor, até quando? volta-te, volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me, por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti, entre os mortos quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito, os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários, afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração, serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados recuarão de repente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Nipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei o retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si. Para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar, como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor, Deus, é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Das profundezas clama-te, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse pecados quem escaparia. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero no Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Coloquei toda minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não feche os meus lábios. não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre aqueles que amam a tua salvação. grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mão algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O ges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. como são preciosos para mim os teus pensamentos ó Deus como é grande a soma deles. Se eu os contasse seriam mais dos que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios ó Deus afastem-se de mim os assassinos porque falam de ti com maldade em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam Senhor e não detesto os que se revoltam contra ti. Tenho por eles ódio implacável considero os inimigos meus. Sonda meu Deus e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, não me castigues na tua ira nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite, a minha cama, de lágrimas inchar com meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês, que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados recuarão de repente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si. Para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do altar, ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar, como são felizes os que em encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor, Deus, é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. das profundezas clama a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero no Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouvi o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não feche os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre aqueles que amam a tua salvação. Grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele este alerta. o Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída vida e a chegada, desde agora e para sempre. Senhor, é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrige minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, hoje a minha cabra com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já conheces inteiramente Senhor. Tu me cercas por trás pela frente e pôs a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu dó. Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo que me fizeste especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Tu em secreto fui formado e entretencido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião todos os dias determinado para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos a Deus. Como é a soma deles? Se eu os contasse seriam mais do que os grande areia. se terminasse de contá-los eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios a Deus afaste-se de mim os assassinos porque falam de ti com maldade em vão rebelam se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam Senhor e não detego os que se revoltam contra ti. Tenho por eles ódio implacável considero os inimigos meus. Sonda-me ó Deus e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor não me castigues na tua ira nem me disciplines no teu furor. Misericórdia Senhor pois vou desfalecendo cura-me Senhor pois os meus ossos tremem todo o meu ser estremece até quando Senhor até quando volta-te Senhor e livra-me salva-me por causa do teu amor leal quem morreu não se lembra de ti entre os mortos quem te louvará estou exausto de tanto gemer de tanto chorar inundo de noite a minha cama de lágrimas encharco meu leito os meus olhos se consomem de tristeza fraquejam por causa de todos os meus adversários afastem-se de mim todos vocês te com o mal porque o Senhor ouviu o meu choro o Senhor ouviu a minha súplica o Senhor aceitou a minha oração serão humilados e aterrorizados todos os meus inimigos frustrados recuarão de repente aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do nipotente descansa direi do Senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas não chegará a ti somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó senhor és o meu refúgio no altíssimo fizeste a tua habitação não mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra pisarás o leão e a cobra calcarás aos pés o filho do leão e a serpente porquanto tão encarecidamente me amou também eu livrarei poloei um retiro alto porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na cura dela o retirarei e o glorificarei fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação como é agradável o lugar da tua habitação senhor dos exércitos a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do senhor o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao deus até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si para abrigar os seus filhotes um lugar perto do altar ó senhor dos exércitos meu rei e meus como são felizes os que habitam a casa louvam te sem cessar como são felizes e em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração ao passarem pelo vale de paca fazem dele um lugar de fontes as chuvas de outubro também o enchem de cisternas prossegue o caminho de força em força até que cada um se apresente a deus em sião ouve a minha oração ó senhor deus dos exércitos isso também ó deus de jacó olha ó deus que és o nosso escudo trata com bondade o teu ungido melhor é um dia nos teus átrios do que mil no outro lugar prefiro ficar a porta da casa do meu deus a habitar nas tendas dos ímpios o senhor deus é só o escudo o senhor concede favor e honra não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade ó exércitos como é feliz aquele que em ti confia das profundezas clama a ti senhor ouve senhor a minha voz estejam atentos os teus ouvidos as minhas as minhas súplicas se tu soberano senhor registrasse os pecados quem escaparia mas contigo está o perdão para que sejas temido espero no senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança espero no senhor mais do que as sentinelas pela manhã sim mais do que as sentinelas esperam pela manhã ponha sua esperança no senhor ó Israel pois no senhor há amor leal e plena redenção ele próprio redimirá Israel de todas as suas roupas Pai nosso que está no céu santificado seja o teu nome venha teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixe cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém toda toda minha esperança no Senhor ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro ele me tirou de um poço de destruição de um atoleiro de lama pois o meus pés sobre uma rocha e firmou me no local seguro pois um novo cântico na minha boca um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos dos que se afastam para seguir deuses falsos Senhor Deus quantas maravilhas tem feito não se não se relatar os planos que preparastes para nós eu queria proclamá-los e anunciá-los mas são por demais numerosos sacrifício e oferta não pediste mas abriste os meus ouvidos holocaustos e ofertas pecado não exigiste como eu disse aqui estou no livro está escrito a meu respeito tenho grande alegria em fazer a tua vontade ó meu Deus a tua lei está no fundo do meu coração eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia como sabe Senhor não fecho os meus lábios não oculto no coração a tua justiça falo da tua fidelidade e da tua salvação não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade não me negues a tua misericórdia Senhor que o teu amor e a tua sempre me protejam pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração deu ânimo agrada te Senhor em libertar-me apressa-te Senhor a ajudar-me sejam julhados e frustrados todos os que procuram tirar-me a vida retrocedam desprezados e desejam a minha ruína fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam digam sempre aqueles que amam a tua salvação grande é o Senhor quanto a mim sou pobre e necessitado mas o Senhor preocupa-se comigo tu és o meu socorro e o meu libertador meu Deus não te demores levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece o seu protetor se manterá alerta sim o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o Senhor é o seu protetor como sombra que o protege ele está à sua direita de dia o dia o seu ferirá nem a lua de noite o Senhor o protegerá de todo o mal protegerá a sua vida o Senhor protegerá sua saída e a sua chegada desde agora e para sempre o Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me em paz em verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria algum porque tu estrago a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias e o meu cálice Obrigado.